Música Tag Potiguar, é na Band, tá em Maceió Abraço Maceió, belíssima capital do estado de Alagoas Vem o ABC pro setor de ataque, Michael Douglas ajeitou de cabeça, olha o gol GOOOOOOOL É do ABC, Rafael Luiz Em jogada pelo lado esquerdo, lançamento para o Michael Douglas Ele ajeitou de cabeça na medida para o Rafael Luiz, só mandar pro fundo do gol GOOOOOOOL Alan Dias vai no meio, Felipe bateu pro gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL É do ABC, Felipe Garcia Em um contra golpe fulminante da equipe do ABC Felipe Garcia foi levando no peito, na raça Ele bateu em cima do Rafael Luiz Quase foi a nocaute Quase foi a nocaute Pancarda Vai embora Gustavo, fez o passe, Michael Douglas cortou o goleiro, vai pintar o terceiro gol GOOOOOOOL É do ABC, Michael Douglas Para sacramentar de uma vez por todas a vitória do ABC Ele cortou o goleiro Oliveira Com muita categoria Para mandar pro fundo do gol Michael Douglas Igor Douglas E aí Que foi a nocaut E aí In ج зем negu